Olá, seja muito bem-vindo para mais um momento de oração. Estamos de volta com os nossos vídeos aqui no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer juntamente com você a oração do Pai Nosso, a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Essa oração Ele ensinou aos seus discípulos quando em um determinado momento Jesus disse a eles que quando eles não soubessem orar para que eles pudessem estar orando a oração do Pai Nosso. Porque muitas das vezes em nossa vida nós passamos por situações adversas que nós não sabemos qual decisão tomar em nossa vida e às vezes nós precisamos do socorro de Deus. E nessa oração, juntamente com a oração do Pai Nosso, nós iremos buscar em Deus socorro para a nossa vida. Tá bom? Convido a você nesse momento a fechar os teus olhos para que a gente possa fazer a oração do Pai Nosso e depois eu quero orar pela sua vida. Vamos lá. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Nosso Deus, neste momento de oração, Eu quero orar por esta vida que está sendo alcançada neste momento pela tua palavra e pela oração que o Senhor nos ensinou. Sabemos que há momentos em nossa vida que nós não sabemos orar, que nós não sabemos qual caminho nós devemos andar, que nós não sabemos qual decisão temos que tomar na nossa vida. Mas o Senhor nos ensinou, Pai, esta oração tão poderosa para que nós pudéssemos aprender a tua vontade, Senhor. E eu quero pedir a ti neste momento, para que o Senhor possa iluminar o caminho deste homem, desta mulher, deste jovem que está ouvindo esta oração, para que ele possa entender e aprender qual é a vontade do Senhor para a vida dele. Ó Deus, é o Senhor quem tem nos dado o pão de cada dia. Muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que nós iremos comer, ou beber, ou vestir, mas a tua palavra diz, para que nós venhamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas em nossa vida nos serão acrescentadas. Então, Pai, fazemos uso desta palavra neste momento. Estamos buscando o reino de Deus, porque nós sabemos que a providência, aquilo que nós desejamos, é o Senhor, ó Pai. Segundo a tua grandeza e o teu poder, o Senhor vai colocar toda a sorte de bênção em nossas mãos. Então, Deus, que neste momento, essa pessoa seja abençoada e receba a resposta, a direção que tanto ela tem buscado do Senhor. Assim, neste momento, eu oro e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você que acompanhou aqui em nosso momento de oração. Mais à noite, nós estaremos aqui orando mais uma vez pela sua vida. Eu peço a você, se você não se inscreveu no nosso canal, você se inscreva, também ative o sino de notificação para que você possa estar recebendo os nossos vídeos todos os dias. Mais uma vez, eu te agradeço e eu espero você no nosso próximo momento de oração. Amém.